As três pessoas mais protegidas do mundo. A primeira vai chocá-lo. Número 3 – O Papa O Papa provavelmente reside na cidade mais fortificada do mundo, a cidade do Vaticano, localizada perto de Roma. Ele também viaja em um papamóvel à prova de balas. Ele é constantemente acompanhado por guardas. Esses guardas são uma força militar de alto nível composta por ex-soldados suíços de elite. Número 2 – Vladimir Putin O homem que está sacudindo a Europa desde que se tornou presidente da Rússia é protegido pelo Serviço Federal de Proteção. Essa agência é composta por agentes transferidos do FSB e de outros serviços de inteligência russos de elite. Conhecendo a reputação dos agentes russos, seria preciso ser louco para sequer pensar em Atrás de Putin antes de revelar o número 1. Lembre-se de se inscrever. Kim Jong-un, o líder norte-coreano, surpreendeu a todos com suas medidas de segurança, o que é compreensível, considerando seus inúmeros adversários. Cerca de 20 milhões de dólares são gastos todos os anos para proteger Kim. Ele sempre viaja em uma limusine blindada e comanda a Guarda Suprema, composta por 100 mil soldados dedicados à sua proteção.